O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu, Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza, Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs que se encontram no santuário em honra de Nossa Senhora de Nazaré, Rainha da Amazônia, mas também a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha através dos meios de comunicação, TV Nazaré, Rádio Web, aonde a Palavra de Deus chega até o seu coração. Hoje, a Palavra de Deus, amados irmãos e irmãs, nos leva justamente a refletir dentro de muitos pontos, mas eu gostaria de destacar dois dentre eles. O primeiro, a cura que Jesus Cristo faz a este homem, sinal messiânico, sinal de que Jesus Cristo é o Messias esperado, o Deus conosco, o Emmanuel, o que está caminhando, o Deus que está caminhando com o seu povo. O segundo ponto justamente está atrelado, né, a esta graça de termos um Deus que caminha conosco, um Deus que tem possibilidade de nos tocar, né, e nisso, né, isso justamente a alegria, a alegria de termos um Deus que não só cura, mas também caminha conosco, está conosco. Amados irmãos e irmãs, tendo por base justamente no Evangelho, aonde um homem leproso e a lepra naquela época era pior das doenças. Os leprosos ficavam justamente não só excluídos de uma vida familiar, social, mas até mesmo, né, da sua vida religiosa. viviam justamente em comunidades aonde só viviam leprosos. Eram verdadeiramente pessoas que estavam às margens de uma sociedade, mas também a margens de poder exercer a sua própria religião. Conta-se que nesse Evangelho um leproso chega perto de Jesus e de joelhos pede a Jesus. Mas não é um pedido de uma certa forma qualquer, é um pedido de arraigado com muita confiança, com muita fé. Se queres tenho poder de curar-me. amados irmãos e irmãs, ele deposita toda a confiança em Jesus. Se queres tens o poder de curar-me. Oxalá também amados irmãos e irmãs, que talvez hoje não tenhamos estas lepras físicas, mas quantos amados irmãos e irmãs, quantos estão espiritualmente leprosos? Quantos que na sua alma, no seu espírito, por causa dos seus pecados, estão necessitando de tomar esta atitude, esta atitude deste homem leproso na carne, de se colocar diante de Jesus e confiantemente chegar de joelhos dizer a ele, Senhor, se queres, tens o poder de curar-me. E eu digo, eu digo mais amados irmãos e irmãs, mesmo antes que nós, mesmo antes que nós possamos chegar diante de Jesus, de joelhos e dizer para ele, Senhor, se queres, tens o poder de curar-me, ele já está pronto, para nos curar. Quantos, quantos, amados irmãos, talvez até mesmo nós, estamos precisando de nos colocar diante do Senhor e pedir hoje, Senhor, dá-me a cura do teu perdão, porque o teu perdão cura, dá-me a graça de conhecer a verdade, porque a verdade liberta da minha graça de me colocar diante de ti mais uma vez e sair da tua frente curado. Esta foi justamente a confiança daquele homem, a tal ponto que Jesus Cristo disse eu quero eu quero fica curado é isso amados irmãos e irmãs que Jesus Cristo quer falar a cada um de nós eu quero eu quero fica curado a tal ponto amados irmãos e irmãs que este é o desejo de Deus que Deus justamente se compadece da humanidade e como nós bem celebramos nos últimos dias quando celebrávamos o tempo do Natal Deus na sua bondade se fez um de nós justamente para tocar a nossa humanidade como hoje aqui como hoje Jesus Cristo toca no leproso sente compaixão e toca no leproso Deus tocou na humanidade quando Ele se encarnou justamente para nos dar a graça de sermos salvos se fez um como nós em tudo menos no pecado justamente para tirar de nós a desgraça do pecado porque amados irmãos e irmãs quando quando isso acontece quando nós nós com filhos de Deus temos a graça de sermos tocados pelo Senhor há uma alegria que vem de dentro e que a gente não consegue justamente contê-la assim como esse homem curado não só tocado pelo Senhor mas curado mesmo que o Senhor tivesse dito para ele não conte a ninguém mas não tem condições amados irmãos e irmãs de segurar essa força dessa alegria quando nós sentimos que fomos tocados pelo Senhor curados pelo Senhor era essa forma que todos nós poderíamos justamente chegar chegar amados irmãos e irmãs né e depois de uma confissão por exemplo que o Senhor nos dar a graça da cura espiritual saímos da fila da confissão saímos da da frente de um padre depois de termos sido absolvido pulando de alegria pulando de alegria porque ali Deus nos tocou e nos curou é esta alegria que justamente o Senhor quer que nós possamos sentir porque amados irmãos e aqui o padre já né já reflete no segundo ponto nessa alegria de ter um Deus que quer nos curar porque ele caminha conosco e ele está verdadeiramente em nosso meio caminhando nos dando a graça através dos sacramentos como o sacramento da eucaristia presença viva de Jesus no meio de nós presença viva é Jesus que nós recebemos em cada comunhão presença viva quando nós nos encontramos com um sacerdote para atender a nossa confissão presença viva também no irmão e esta alegria por isso que a alegria do Senhor é a nossa força quantos cristãos amados irmãos e irmãs quantos cristãos católicos vivem sem esta alegria porque justamente não se deixa tocar pelo Senhor estão se tornando insensíveis às coisas de Deus insensíveis às coisas que são sagradas insensíveis ao próprio Senhor ao próprio Senhor eu não sei amados irmãos e irmãs eu não sei como tu estás hoje aqui eu não sei também como você meu irmão minha irmã que nos acompanha pela rede de Nazaré de televisão pela web a rádio web Deus sabe mas eu digo para vocês que Deus sabe como é que tu se encontra quais são as tuas enfermidades quais são as tuas lepras mas Deus quer te dá como quer me dá porque Ele quer e tem poder para nos dar a cura o Deus que nós servimos não é um Deus de brincadeira é um Deus do impossível um Deus justamente que tem o poder de nos curar um Deus que está conosco que combate conosco o que hoje nós ouvimos na primeira leitura onde a arca da aliança era ali representava a presença de Deus no meio do povo nós temos um Deus que caminha conosco que justamente se deixa ser alimento para nos dar força que nos fala através da sua palavra que nos perdoa na pessoa do padre alegre então nós temos motivo muito mais do que a gente imagina para nos alegrarmos e não ser um cristão triste cabisbaixo Deus quer ver os seus filhos alegres Deus nos quer ver alegres quer ver as nossas famílias famílias alegres quer que nós cristãos sejamos justamente amados irmãos e irmãs sinais de uma alegria uma alegria que vem do senhor uma verdadeira alegria que não passa não a alegria que o mundo oferece que é uma alegria passageira uma alegria que tem justamente data de validade nós cristãos inseridos nessa sociedade devemos justamente mostrar para ela da onde que é a fonte da nossa alegria aonde nós encontramos esta alegria portanto amados irmãos e irmãs eu convido a você de maneira particular porque Deus nos olha em particular mesmo estando reunidos mesmo estando em assembleia mas Deus olha o nosso coração nesse momento convido a você a fechar os seus os seus olhos mesmo você meu irmão minha irmã que se encontra em sua casa no seu carro não se coloca diante do Senhor que da mesma forma que aquele homem se colocou diante do Senhor com confiança de joelhos e confiantemente pediu a cura a sua cura física nós queremos nesse momento diante do Senhor pedir a nossa cura a cura espiritual a cura psíquica Senhor diante de ti nós nos colocamos aquele homem não te conhecia mas nós te conhecemos foi o Senhor que nos fez filhos de Deus queremos que a tua graça o teu sangue possa nos alcançar e curar as nossas enfermidades dai-nos a graça dai-nos a graça de sairmos diante da tua presença curados dai-nos a graça amado Jesus de sentirmos sempre esta alegria que vem do Senhor passamos um instante de silêncio amados irmãos e irmãs e peçamos nesse momento a presença de Nossa Senhora de Nazaré que ela nos acompanhe nesse momento de graça em nossas vidas de graça e a graça